Música Eu ganho um balanço Bolachinha de chocolate Bolachinha de chocolate Tenho um serviço para ti Sabes, meu Jalmiro Tens que lhe dar o panico Sabes, ele anda-me já fora do panico Até já faz poço Tens já a pila murcha E como mete sempre ao mesmo lado Entortou o meio, o veio Parece um pau de marmoleio cheio de nozes Estou a ver o Facebook dele É feio, não gosto Vai ao meu Anda lá agora Luiz Não, não posso Não tenho paço Se quiser faça-se a ti Então olha Mete aí Estás a ouvir? Entra devagarinho com raquete Tudo para cá Está ouvindo? O meu net wireless Jay Ao menos carregaste no enter É o botão mais grosso É o botão mais grosso Cabana Olha o meu doce cabana novo O que é que isto está aqui a fazer? Oh, oh, isto é novo Olha o meu telefone Olha o meu telefone E aí tem luz, está vivo? Oh, para mim Oh, oh Hum Hum, com este desbalance Não basta estás a sear Olha a minha pechinha Como a água Azul Como as ondas do mar Olha eu a chegar Vão, vão Sou tão sexy Olha o meu jaguar Olha, está ali uma poça Já me deu outra vez fora O que é isto? É a vibrar? Estou sem rir Está me ligando? Ah Está seguro Ah Oi, um peregrino Andaste a pecar Anda, anda Anda mais um bocadinho Olha o meu snack Tirar o punhal Opa, tenho o botão ligado Meu nome é Bond Jaime Bond